Você é desconhecido Você é sem nome, sem amigos Você não fica assim tão deprimido O mundo não acabou, só está meio decaído Eu sou o movimento de uma pessoa só Que está em queda livre no espaço Se for eu Não existe esse tal de vazio existencial No canto do centro, do meio do mundo Um prédio de onde eu pulei No canto do centro, do meio do universo Um buraco, medo, onde eu caí Eu sinto vazio de dentro dos bolsos E minha cabeça parece que vai explodir Você é desconhecido Você é sem nome, sem amigos Você não fica assim tão deprimido O mundo não acabou, só está meio decaído Eu sou o movimento de uma pessoa só Que está em queda livre no espaço Sideral Não existe esse tal de vazio existencial No canto do centro, do meio do mim Um prédio de onde eu pulei No canto do centro, do meio do universo Um buraco negro onde eu caí Eu sinto vazio de dentro dos bolsos E minha cabeça parece que vai explodir Eu sinto vazio de dentro dos bolsos 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 Eu sinto vazio de dentro dos bolsos